LORÃO ANGEL Vamos pintar de marrom seu nariz Vamos pintar de rosas bochechas Vamos pintar de vermelho Sua boca agora é um porquinho Oink, oink, só um porquinho Oink, oink, só um porquinho Oink, oink, só um porquinho Eu sou um porquinho Oink, oink, oink Morco Vamos pintar de vermelho o nariz Vamos pintar de preto as bochechas Vamos pintar de marrom sua boca Agora é uma vaquinha Mumu, sou uma vaquinha Mumu, sou uma vaquinha Mumu, sou uma vaquinha Eu sou uma vaquinha Vamos pintar de preto nariz Vamos pintar de laranjas bochechas Vamos pintar de vermelho a boca Agora é um tigrinho Sou o tigrinho Sou o tigrinho Sou o tigrinho Eu sou o tigrinho Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, porto, vaca e tigre É a dança dos animais Tigre Voca Porto Cachorro Vamos pintar de preto nariz Vamos pintar de roxo as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca Agora é um gatinho Miau, miau, sou o gatinho Miau, miau, sou o gatinho Miau, miau, sou o gatinho Eu sou o gatinho Gato Vamos pintar de rosa o nariz Vamos pintar de branco as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca Agora é um ratinho Squeak, squeak, sou um ratinho Squeak, squeak, sou um ratinho Squeak, squeak, sou um ratinho Eu sou um ratinho Squeak, squeak, squeak Rato Squeak, squeak Eu vou pintar de preto meu nariz Eu vou pintar de amarelo minha bochecha Eu vou pintar de cinza minha boca Agora eu sou uma abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Eu sou a abelhinha Zum, zum! Ah! Ah! Abelha! Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, corpo, vaca, tigre, gato, rato e abelha Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, corpo, vaca, tigre, gato, rato e abelha Abelha! Rato! Gato! Tigre! Boca! Ponto! Cachorro! Tidinha! Oi! Oi! Tidinha! 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 Tidinha!